Chama o bar Vai papai Você Eu tive vários amores Aqueles que matam Com sabor de saudade O meu ex-amor Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Eu fui rico de amor Se você está só é porque vocês querem Porque a cachaça está aí É pra isso, pra fazer companhia Mulher Saudade da molesta Maurício Mestre Mulher Não, não, não Não